A água como elemento gerador e sustentador da vida é de fundamental importância. Ninguém cuida o que não valoriza e ninguém consegue valorizar o que não conhece. O Senhor nos deu para que nós vivêssemos, nos deu a liberdade de nos santificar com a água e depois essa água é agredida pela própria humanidade. Olá, olá, pessoas que estão nos assistindo, sejam todas muito bem-vindas à Marina Week 2021. Esse evento é idealizado pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e pela Scientific American Brasil. Estamos fazendo o possível para tornar esse evento inclusivo. Então a gente vai usar tradução para libras, legendas e fazer uma autodescrição dos participantes. Eu sou Alexander Turra, sou um homem branco, de cabelo preto, eu uso óculos meio quadrados e cinzentos e hoje estou vestindo uma camisa azul, de mangas longas. Atrás de mim tem uma parede branca, que não parece muito branca. Eu sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra. Bom, hoje eu vou estar com vocês ao longo dessa edição aí, né, da Marina Week, mas especialmente hoje para discutir um tema muito, muito interessante. Então, nesse evento que está sendo transmitido e disponibilizado online aqui no canal do YouTube da Cátedra. Se você se interessa pelo tema do oceano e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para fazer isso e acompanhar o que a gente tem feito. Bom, a Marina Week é um evento anual que busca celebrar o mar e discutir questões cruciais para o futuro do oceano. Devido à pandemia, a edição de 2021 está sendo realizada de forma totalmente virtual. Para esse ano, programamos uma série de debates sobre temas atuais e importantes para a sustentabilidade do oceano. Estamos trazendo questões inovadoras e a visão de grupos sociais diversos para a discussão sobre o oceano e para a promoção do engajamento para superar os desafios para a sua sustentabilidade. Para nos acompanhar nesse mergulho, convidamos pesquisadores, lideranças comunitárias, religiosas, profissionais relacionados às ciências do mar, esportistas, educadores, entre outras pessoas com diferentes conexões com o oceano. A Marina Week é idealizada pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e pela Científica American Brasil, como eu havia dito. A Cátedra é uma iniciativa ligada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados na Universidade de São Paulo. e vem trabalhando para a produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos, além de promover a implementação da década do oceano. Já a Científica América do Brasil é a edição nacional da mais tradicional publicação de divulgação científica do mundo, com 20 anos de atividades no país. Convido vocês a visitar nossas páginas e nos seguir nas redes sociais. Vou deixar a descrição aqui, os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, esse ano tivemos o prazer de contar com a colaboração de diversos parceiros que trabalham conosco para pensar esse conteúdo, e sugerir nomes de convidados para cada episódio e viabilizar o evento. Os nomes de nossos parceiros e patrocinadores estão listados aqui na descrição do vídeo, aos quais eu agradeço enormemente. Bom, então a gente vai começar o nosso debate hoje, que vai ter como tema o oceano e a fé. Assim como vimos ontem, o oceano é um grande elo global que conecta culturas e países ao redor do mundo. Não só conectados fisicamente, mas também estamos ligados espiritualmente ao oceano. O oceano é um elemento muito importante que ao longo da história ajudou os seres humanos a se sentirem mais próximos de suas divindades. Ele é um ponto comum entre a multiplicidade religiosa. Por isso, hoje, nós trouxemos aqui esse tema para que nós possamos debater sobre como as tradições, liturgias, práticas e história das diversas religiões que se relacionam com o oceano e para compreender de que forma podemos superar os desafios que o oceano enfrenta. Para organizar o debate de hoje, contamos com a colaboração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a quem agradeço na pessoa do Carlos Vicente, e da Rede Ecumênica da Água, a quem agradeço na pessoa do Padre Elias Wolff. Vou fazer a apresentação dos nossos participantes e já já passo a palavra a eles para que eles possam se apresentar, fazer a sua autodescrição e começar o debate. Carlos Vicente é engenheiro florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e possui MBA em gestão de recursos naturais pelo Instituto Costa Riquinho de Administração de Empresas. Possui vasta experiência em questões da Amazônia brasileira, sendo atuado como secretário de Estado de Florestas e Populações Tradicionais do Estado do Acre. Também diretor do Programa Nacional de Florestas do Ministério do Meio Ambiente e assessor técnico da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de ter sido assessor legislativo no Senado na área de meio ambiente. Atualmente é coordenador da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais no Brasil, que é uma aliança internacional multirreligiosa que trabalha para trazer urgência moral e liderança baseada na fé, aos esforços globais para acabar com o desmatamento tropical e promover os direitos dos povos indígenas. Bem-vindo, Carlos. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Luciana. Bom, Padre Elias é formado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Tem mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Santa Prusca, doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e pós-doutorado em Teologia na Lutheran School of Theology de Chicago. Foi assessor da Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil para o Diálogo Ecumênico Interreligioso. É coordenador do Núcleo Ecumênico Interreligioso da PUC do Paraná e foi coordenador da Comissão Teológica do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e é membro da Ecumenical Water Network, Conselho Mundial de Igrejas. Bem-vindo, Padre Elias. Olá, Alexander. Obrigado pelo convite. Minha saudação especial à Mãe Alda e ao colega Carlos. É uma alegria podermos conversar hoje sobre o oceano e a fé. Obrigado, Padre Elias. Eu queria também apresentar a Mãe Alda de Oiá. Alda de Oiá foi iniciada no Ilê Aceuco, a Ganju, em 3 de setembro de 1977, e hoje é a Yalorixá do Ilê Aceuco, a Ajimuda. Faz parte do culto tradicional do Candomblé e da Umbanda. Mãe Alda, um prazer tê-la aqui conosco. Muito bem, vamos começar a discussão. Eu queria, inicialmente, permitir que a gente pudesse fazer uma reflexão um pouco mais abrangente para a gente entender do que a gente está falando. O que é o movimento interreligioso, e o que é esse movimento ecumênico, e como que as diferentes fés se inserem nesse grande e amplo movimento integrador. Então, eu queria pedir para o Carlos, inicialmente, dada essa experiência que ele tem nesse movimento do PNUMA, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, relacionado à interreligiosidade, para que ele nos colocasse um pouco o que é esse movimento interreligioso e como ele se relaciona com as questões ambientais. Carlos, você poderia fazer essa fala e também fazer a sua autodescrição, por favor? Tá bom. Muito obrigado, professor Alexander. Bom, eu sou negro, tenho cabelo preto, estou com uma blusa bege, listrada, e atrás de mim existe um quadro de uma paisagem, a representação de uma paisagem de um ribeirinho do estado do Pará. Foi feito lá, inclusive. Bom, professor Alexander, eu não sou propriamente um especialista nesse tema, como o padre Elias, e eu estou há poucos meses com a honrosa função de coordenar o Brasil essa iniciativa chamada Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. E esse movimento interreligioso que se trata basicamente de um esforço das diferentes tradições religiosas, de criar um ambiente de diálogo, um espaço de conhecimento, de respeito, de valorização mútua e também de ação conjunta em defesa dos grandes temas da humanidade. Esse movimento é um movimento que começou no século XIX e ele vem crescendo ao longo de todos esses últimos dois séculos. E um dos focos principais é que os problemas mais urgentes da humanidade possam ter uma contribuição também dessa cooperação das diferentes tradições religiosas, como, por exemplo, o problema da guerra, a violência, a questão da pobreza, a questão da devastação ambiental, a questão da injustiça de gênero e a violação dos direitos humanos de uma maneira geral. Na iniciativa que eu trabalho, ela foi criada em 2017, e o objetivo dela é contribuir para que todas as tradições religiosas, seus líderes e suas comunidades possam aprofundar o conhecimento que eles têm sobre as florestas tropicais, sobre sua importância e sobre o papel e a relevância dos povos indígenas que têm conservado grande parte dessas florestas existentes no Brasil e no mundo. E a conexão da nossa iniciativa com a questão do oceano é total, porque, bom, o senhor sabe melhor do que qualquer um de nós, grande parte da poluição que os oceanos têm hoje, estima-se que talvez mais de 80%, em torno de 80%, ele vem dos continentes, e tem muito a ver com a maneira como nós produzimos e consumimos nos continentes e acaba que os nossos oceanos viram destino para grande parte desses resíduos, desses lixos, do que é produzido. Então, a iniciativa interreligiosa no Brasil, a contribuição dela vai no sentido de ajudar, contribuir para que essas diferentes tradições, e seus líderes, possam aprofundar a sua ação, porque existem várias iniciativas importantes na Igreja Católica, nos movimentos de fé evangélica, nos movimentos das outras tradições religiosas, existem várias iniciativas acontecendo, mas existem também alguns grupos que não estão envolvidos com essas iniciativas. Então, a ideia é que a gente ofereça oportunidades de conhecimento, experiências, treinamentos, e aproximação com esses temas, partindo daquela ideia de que ninguém valoriza, ninguém cuida o que não valoriza, e ninguém consegue valorizar o que não conhece. Então, como nós temos uma grande parte da população brasileira vivendo nas cidades, já nas últimas décadas, a gente entende que essa aproximação com as florestas, para compreender a sua importância, a sua beleza, a sua transcendência, ela faz-se bastante necessária. E também, com relação à mudança do clima, que é outro fator de enorme impacto sobre os oceanos e sobre a vida em geral, a gente tem também essa ideia também, bastante difundida popularmente, que ninguém se protege do perigo que não conhece. Então, a nossa intenção é contribuir também para que essas lideranças conheçam o que já está acontecendo no Brasil, nas diferentes localidades, e a realidade do Brasil, a partir dos eventos climáticos extremos, das grandes enchentes e secas, que estão acontecendo com muita frequência. E, assim, acredito que vocês conheçam esses dados, mas nos últimos dez anos, a média de decretações, de calamidade, estados de calamidade, estados de situações de emergência no Brasil, é em torno de 2 mil por ano. Então, assim, nós já estamos vivendo, a grande parte da população vivendo esses efeitos, e acaba que a gente precisa atuar também para criar uma cultura de prevenção e de proteção em relação a esses problemas. E tudo converge por marco, porque se nós conseguirmos reduzir o desmatamento, as queimadas, se a gente contribuir para que a produção de lixo se reduza, se reduza a produção de agrotóxicos, de substâncias tóxicas e tal, nós estamos contribuindo indiretamente para a saúde e a qualidade dos nossos oceanos. Carlos, muito obrigado. Deixa eu só mencionar, a gente está restabelecendo a comunicação aqui com a mãe Alda, que teve um problema na internet, mas eu creio que a gente já está com ela voltando aqui com a gente, já já a gente vai poder ouvir. Enquanto isso, eu queria passar a palavra para o Padre Elias, para que a gente pudesse complementar essa visão inicial que o Carlos trouxe para a gente, desse movimento interreligioso, da sua relação com o ambiente, uma relação que fortalece, ou depende muito, do fortalecimento da fraternidade. E perguntar para o Padre Elias, para a gente entender, o que significa esse movimento ecumênico ou ecumenismo, e de que forma a água passou a se tornar um tema central nessa discussão e nesse movimento nos últimos anos. Padre Elias, também dando as boas-vindas mais uma vez, palavra sua. Obrigado, Carlos, pela sua palavra anterior, nos situando nas questões problemáticas da água. Obrigado, Alexander, por possibilitar-me agora expressar um pouquinho do compromisso das igrejas, do movimento ecumênico, em relação à água, e sobretudo também com relação à questão do mar ou dos oceanos. Bom, como você falou, eu sou o Elias, e estou usando hoje uma blusa vermelha, com óculos também quadrados, e cabelos grisalhos. Atrás de mim tem uma biblioteca, que é o meu lugar de estudo, e também, agora também, sala de aula, lugar de ensino na modalidade online. Também muito significativo uma faixa que ali está, do Timor-Leste, mostrando o convênio que a PUC-PR, onde eu trabalho, o curso de teologia, a pós-graduação em teologia, tem, né, uma parceria bonita com a formação da teologia no Timor-Leste. O movimento ecumênico tem sua origem, o movimento ecumênico moderno, assim compreendido, tem sua origem, precisamente, no ano de 1910, quando igrejas de diferentes compreensões da fé cristã se reuniram em Edimburgo para pensarem e planejarem atividades de missão em comum. Então, basicamente, o movimento ecumênico é missionário desde sua origem e surge com uma questão fundamental. A fé cristã que nós professamos, as igrejas professam, o Cristo que pregam, serve mais para unir ou para dividir as igrejas? Uma questão que até hoje precisa ser respondida, na verdade, né? Depois surgiram outras organizações que se integraram a esta iniciativa, a essa aspiração por ecumenismo, por integração, por unidade na fé cristã, Testemunho Comum do Evangelho, e assim se criou o Conselho Mundial das Igrejas em 1948. E hoje tem sua sede em Genebra e é composto por cerca de 350 igrejas. No Brasil, mais precisamente, as iniciativas ecumênicas primeiras que nós tivemos são ainda de 1903, muito antes de se pensar em ecumenismo como hoje nós entendemos, houve já nas igrejas evangélicas que aqui estavam uma preocupação de diálogo, uma preocupação de interação, em projetos de missão. Claro, na época não se pensava tanto em diálogo, sobretudo com a Igreja Católica, né? Mas, a partir do momento em que a Igreja Católica se manifesta também mais propensa ao diálogo ecumênico no Conselho Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, então a Igreja passa a integrar e a fazer parte das iniciativas ecumênicas propostas pelas Igrejas Evangélicas. O que é ecumenismo? Basicamente, eu diria o seguinte, ecumenismo, no termo oicomênio, oicosa, oikia, como na sua etimologia, o termo indica a preocupação ou a ocupação comum, a responsabilidade por toda a criação, por toda oicosa, oikia, todo o mundo criado, todo o universo. Depois, claro, há uma compreensão do movimento ecumênico, especificamente, há uma compreensão mais delimitada de ecumenismo, como busca da unidade cristã, ou busca na profissão da fé cristã em consenso entre as diferentes tradições eclesiais. Mas a oicomene, a oicosa, é cada vez mais assumida na sua totalidade, na sua abrangência universal. Então, por oicomene, entendendo todo o mundo criado, é basicamente aquilo que o Papa Francisco fala na Laudato Si, tudo está interligado. O poliedro, formado pelas diferentes culturas, diferentes expressões de fé, diferentes religiosidades, diferentes modos de habitar o mundo que estão em conexão mútua, de tal modo que a relação, a interação, a complementariedade entre pessoas, povos, culturas, credos, é o que constitui a grande oicomene. E o movimento ecumênico quer exatamente favorecer, impulsionar, possibilitar cada vez mais relações de justiça, relações de fraternidade para com toda a criação, incluindo então o ser humano, os seres humanos e a natureza como um todo, animais, vegetais, plantas, etc. E por aqui é que nós vemos a incidência importante do movimento ecumênico, das questões ecológicas, das questões ambientais, e mais especificamente tratando da água no movimento ecumênico proposto pelo Conselho Mundial das Igrejas, foi criado no ano de 2006 a Rede Ecumênica da Água, em âmbito mundial, da qual eu sou membro pelo Conselho Mundial das Igrejas, né? E no Brasil, há pouco tempo, agora em julho deste ano de 2021, nós também criamos a Rede Ecumênica da Água Brasil. E temos três princípios que são fundamentais. Primeiro, afirmar a água como dom divino. O movimento ecumênico composto por igrejas, composto por tradições de fé, tem uma concepção da criação a partir de ou sustentado por um ser divino normalmente. E a água é um dos elementos dessa criação que expressam o amor de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus para com a vida de todos os seres vivos que dela necessitam para sobreviver. Então, afirmar a água como dom divino já leva as igrejas, religiões, povos, culturas a assumirem um compromisso de não monetarizar a água, de não torná-la como um fim lucrativo, como um bem econômico. Ela é dom. Nós a recebemos gratuitamente, gratuitamente devemos ter uma relação também de gratuidade com esse ser criado. o segundo princípio importante da rede ecumênica da água é afirmá-la como direito humano, como direito humano. E mais do que direito humano, claro, direito humano no sentido de que todo ser humano é essencialmente água, é composto, constituído por água, nós somos também água no nosso corpo e por isso sem ela não conseguimos viver. Percebemos hoje a crise hídrica que estamos vivendo, motivado por tantas causas, algumas delas o professor Carlos já acenou, a poluição, o aquecimento global, o uso irresponsável que nós fazemos da água, isso vai aos poucos cerceando esse direito que todo ser humano tem. Então, afirmar a água como direito humano é devolvê-la às pessoas que dela necessitam para ter uma vida digna e saudável. E mais do que afirmar o antropocentrismo, nós dizemos que a água é o direito de todo ser vivo, então o biocentrismo, a água como elemento gerador e sustentador da vida é de fundamental importância. E o terceiro princípio da rede ecumênica da água é afirmá-la como bem comum, então por isso aqui mais a perspectiva biocêntrica das lutas das igrejas e das religiões a favor no cuidado no cuidado da água como algo essencial para os nossos dias. E claro, mais especificamente na questão dos oceanos, acho que é importante, se permite ainda um minuto, Alexander, é importante observar como na Bíblia judaica cristã qualquer grande extensão de água é entendida como o mar ou como o oceano, assim nós temos os mares mencionados na Bíblia, o mar mediterrâneo, também entendido como, compreendido como o mar dos filisteus, ou o mar morto, o mar vermelho e no segundo testamento, sobretudo, é muito significativo o lago de Genezaré ou o mar da Galiléia, assim entendido, também o mar de Tiberíades, percebemos que a primeira página da Bíblia já narra a existência, tudo é apenas um grande oceano, não é mais do que isso. em Gênesis, no capítulo 1, versículos 2 a 10. E o oceano, como tal, ele tem uma imagem tanto quanto ambígua nas Escrituras. Então, é de um lado, digamos, uma realidade simbólica usada para falar do amor de Deus que cria a terra seca para o homem, e o mar é visto um tanto quanto negativamente como o inferno, como o lugar da morte, o lugar do castigo, torna-se fronteira entre o bem e o mal, então as águas do mar como no dilúvio ou a passagem do mar vermelho durante o êxodo que purificam do mal, afogando egípcios e salvando Israel, então um duplo sentido do oceano como água de morte ou do mar, como água de morte de um lado ou de outro de útero que devora a vida ou que possibilita o nascimento para a vida para o Egito. Por outro lado, grande parte da atividade apostólica de Jesus passou-se junto ao mar da Galiléia, e onde chamou discípulos, anunciou o evangelho, Jesus aparece como o novo Moisés para realizar uma libertação, Moisés que possibilitou a passagem pelo mar, e agora que Jesus também nos possibilita navegar pelo mar, o mar da vida, em meio às tempestades, como discípulos cheios de medo no evangelho de Mateus, enfim. Jesus fala ao mar como um ser vivo, e muitas vezes um ser vivo adverso, por isso ele acalma tempestades, enfim, para dizer que na fé cristã há uma simbologia significativa em relação ao mar. Isso nos compromete a cuidar do mar. Se houve uma simbologia tanto quanto negativa, ou se existe na Bíblia uma compreensão tanto quanto negativa, nós percebemos que mais do que nunca os oceanos é lugar de vida e fonte de vida. E a relação de Jesus com uma proximidade muito intensa ao mar, assim, digamos, da Galiléia, o lago de Tiberias, dizem fim, mostra como nos comprometemos pela fé cristã a defender a vida que está nos oceanos e que dele vem também para nós humanos e demais seres. Muito obrigado. Que bacana essa costura, né, e evidenciar essa relação dos personagens, da própria geografia da região, né, a gente citou uma série de elementos geográficos e como que essas coisas se convergem e se transformam nesse simbolismo e trazem essa mensagem que é muito bonita, né, é muito importante, não só bonita, ela é importante. Mãe Alda, um prazer tê-la aqui conosco, eu queria muito poder ouvir da senhora um pouco dessa reflexão entre, né, o candomblé, a umbanda e a natureza, o oceano, e como que o oceano ou a natureza abre portas para a gente construir a fraternidade, a tolerância, né, e a unidade entre as pessoas. Como que a senhora dentro da sua da sua fé tem visto isso? Fica à vontade, por favor, para compartilhar com a gente a sua visão sobre isso. Da minha apresentação de um fã, mas eu sou Alda de Oiar, sou líder religiosa do Elias e o Pó de Munda, sou iniciada no Elias e o Pó de Anjú, o descendente do Elias e o Pó Afunxá, é honrada por estar aqui com você participando desse programa tão vasto, tão brilhante, né, porque a água é a nossa fonte de vida, tudo que o Monsio explanou é uma coisa assim, ele falou tudo, que nós devemos a nossa vida, a água, a água para a nossa religião é uma das primeiras coisas que nós usamos para o processo religioso, é a água, porque com a água nós fazemos a purificação dos caminhos das pessoas, como se fosse o batismo, usamos a água com ervas para que possamos purificar o caminho das pessoas primeiramente. Nós tratamos a água como, como é que diz, um ser, um ser, com todo respeito, porque o orixá ele é mantido com água nos seus pés, nos seus assentamentos, para que a água mantenha a energia do orixá, para que a água nos devolva os benefícios, a água como se fosse a mensageira da ancestralidade, a mensageira dos orixás. então, eu acho muito com esse programa, porque, assim, nós devemos continuar lutando para que essas políticas públicas atentem para a conservação dos rios, dos mares, porque o mar para nós é vida, o mar, nós temos a identidade que nós cultuamos pelo mar, mas é vida, é a vida que nos devolve alimento, a nossa brisa, o ar que inspiramos também vem do mar, é uma fonte de energia natural, nós precisamos dar a vida toda desde que nós vivemos, nós estamos aqui na Terra. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas, as entidades, os alimentadores devem ter mais cuidado quanto à educação do nosso poço para a conservação da integridade da água, o planeta água, ele nos serve desde que nós nascemos, nos cria, nos ajuda a nos alimentar, nos fornece também alimentos, e a religião de um modo geral exalta e respeita o planeta água, né? Para nós é uma das coisas que o mundo, se nós não tivéssemos água, como nós iríamos cultivar nossas essências, nossas folhas para nós usarmos nos nossos rituais? Como era que nós iríamos nos alimentar? Como era que nós iríamos nos consagrar de uma certa forma, porque a nossa consagração é feita com água, nossa consagração é feita com água, então, é para nós uma coisa sagrada, suprema, o mar, nós temos a entidade que nós usamos para a gente, que a gente venera, que é Iemanjá, que é a rainha do mar, né? Ela e a família de Iaocum, que nós celebramos, entendeu? Para que, e ultimamente nós fazemos campanha para que nossas oferendas não sejam oferecidas com materiais que irão degredir a natureza. É uma campanha nossa ultimamente, porque antigamente, devido a até uma certa ignorância com todo respeito aos nossos antepassados, então, temos assim, um programa para que nossas oferendas sejam feitas sem vasilhames, para que a natureza não seja agredida, porque se nós dependemos dela, né? E é uma coisa que nos maltrata muito, quando existem esses acidentes, né? Acidentes que contaminam a água como derrame de óleo, outros, né? Que nós, que eu acho que, de uma certa forma, é uma negligência, é uma negligência de determinadas administrações que a gente não sabe nem como, nem porquê que existem esses acidentes, como deveria existir uma prevenção para que isso não acontecesse, para que a gente não sofresse, nós, os animais, né? A natureza de um modo geral não sofresse com esses acidentes que, se existe uma maneira de evitar, então, deveria existir programas para combate, educação quanto à preservação dos mares, dos rios e dos lagos. As pessoas, em um modo geral, são mal educadas, porque também não existe um programa de educação remoto, né? Concientizando o nosso povo a preservar o mar, né? Não existe um programa remoto para que as pessoas se eduquem a não jogar lixo nas praias, a não despesar garrafões, entendeu? E nós estamos inteirados em tudo isso, a religião do candomblé, nós, irmãos, discutimos sempre, em particular, entendeu? Quanto a preservação da natureza e lutamos para que ela exista, para que nós, daqui em diante, possamos ter água pura, a natureza limpa, que nós não tínhamos a necessidade de ver peixes mortos com água contaminada, entendeu? É isso, porque é uma coisa que a natureza nos deu, o senhor, né? Como o padre, como o senhor explicou, o senhor nos deu para que nós vivêssemos, para que nós sobrevivêssemos, entendeu? Nos deu a liberdade de nos batizar com a água, de nos santificar com a água e depois essa água é agredida pela própria humanidade, então nós temos que trabalhar em função dessa preservação, porque para nós é emocionante nós, quando chegamos na beira do mar, para fazer uma oferenda para Iaocum que é a mãe do mar na nossa mitologia. É emocionante quando o nosso cântico, nossas oferendas, para que ela nos devolva a saúde, a felicidade, né? O ar puro, entendeu? É emocionante, porque é uma coisa que faz parte do nosso caminho, do nosso ego, e eu desejo que Iaocum abençoe a todos nós, a vocês, a todos nós que estamos lutando por esse bem comum que é a preservação do mar e da água em um modo geral. Obrigado, mãe Alda. A sua mensagem ela é muito poderosa, muito poderosa e emocionante e ela permite que a gente destaque, pelo menos eu destaco dois elementos, duas palavras que são, que tem um peso muito grande quando a gente está falando desse tema que é a educação e ela está presente na fala de vocês três de diferentes formas e a transformação. E tem uma expressão que a senhora usou, uma frase que a senhora falou que eu acho que ela é incrível, né? A água como mensageira da ancestralidade, não? Incrível, né? E isso porque a água se transforma e ela vai e ela se move, mas é a mesma água que está ali, né? Então, eu acho que isso traz um simbolismo muito incrível. E eu queria aproveitar agora trazer um presente para todos nós que a gente tem mensagens de líderes religiosos, de lideranças religiosas de diferentes fés e tradições que enviaram para a gente pequenos vídeos para que a gente pudesse ter oportunidade de ter outras visões sobre a temática da religião e do oceano. Então, eu queria passar aqui para vocês já fazendo a apresentação. A gente vai ter uma mensagem da mãe Liliana ou Yali Liliana de Yossum. A gente vai ter uma mensagem do Sheikh Mohammed al-Bukai falando do islamismo, o reverendo Jan Tetsuji do budismo, o rabino Pablo Berman do judaísmo e o pastor Timóteo Carriker do cristianismo, abordando a igreja evangélica. E aí, depois desses cinco vídeos, a gente vai fazer uma outra reflexão dando sequência à nossa conversa. Vamos ver? Então, a Nicole vai passar para a gente. Vamos lá. Eu sou a Yali Liliana da Oxum, sacerdotisa de tradição religiosa afro-brasileira na comunidade da Pedra Branca, na cidade de São Paulo. Na minha tradição religiosa, o primeiro contato com o oceano é impactante, porque foi através dele que a nossa história de ressignificação religiosa começou. As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura dos diversos povos africanos que foram trazidos para o Brasil nos navios negreiros através do Oceano Atlântico, isso entre os séculos XVI e XIX. Vieram todos juntos, cada um com sua cosmogonia. E com o passar do tempo, adquiriram a influência de outras religiões e de outros povos, mas resistiram em cultuar as suas divindades, os seus orixás, os ancestrais, para terem proteção, continuidade e saúde. Os orixás e os rituais dedicados a eles têm como base os elementos da natureza, em tudo que a compõe. E nós precisamos dela para existir, porque é o nosso espaço sagrado. Em muitos momentos, as divindades cultuadas estão relacionadas às águas, aos rios, aos mares, oceanos, às lagoas. E nós temos a festa de Emanjá, comemorada no dia 2 de fevereiro pelos povos de Candomblé, no dia 8 de dezembro pelos umbandistas e no dia 31 de dezembro por todos aqueles que quiserem emprestar homenagem, não importa qual seja a religião. A devoção de quem mora longe ou perto do mar leva a celebrar a Emanjá. Muitas pessoas fazem isso. Ela é o orixá que nos traz a preocupação e o desejo de ver tudo aquilo que nós amamos a salvo. É a protetora da vida aquática, da ola marítima, das praias, das marés, da pesca, dos pescadores e a provedora dos alimentos que vêm do mar, dos que vão em forma de oferenda também. A água, elemento tão sagrado para nós, propicia a vida e podemos contribuir com ofertas que alimentem a diversidade marinha. Essa, por sua vez, na cadeia ecológica, vai alimentar outros seres. Deste modo, a postura religiosa, baseada em princípios ecológicos, é fundamental na manutenção do equilíbrio cosmológico, uma vez que a natureza e a religião estão de mãos dadas. Pensamos nas oferendas com a fé que nos legaram os ancestrais, mas de forma equilibrada. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu quero agradecer os organizadores do evento Semana do Mar 2021. A água e a fé têm uma ligação muito forte. Da mesma forma que a água é a fonte da nossa sobrevivência material, também a fé é a fonte da nossa sobrevivência espiritual. Por isso, tem uma ligação muito forte. No Alcorão Sagrado, a palavra mar foi citada mais do que 41 vezes, um número muito significativo no livro divino que fala sobre as grandes verdades, também cuida bem desse fenômeno natural. E Deus quando fala sobre o mar, o oceano, o Alcorão fala sobre uma das grandes maravilhas que Deus criou. E criou para servir o ser humano, para purificar o ar que ele respira como alimento para o corpo dele e também como meio de transporte que usa quando viaja e muda de um lugar para o outro. Por isso, Deus quando falou, pediu para nós cuidar e preservar, deixar tudo em ordem. Deus fala que no Alcorão Sagrado que Deus deixou para nós tudo em ordem. E quando a desordem aparece no mar e na terra, como foi citado na Sorata número 30, versículo 41, quando a desordem aparece no mar ou na terra e foi por causa do mal das mãos que as pessoas adquiriram. Então, foi por nossa responsabilidade de cuidar e nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece por falta de cuidar desses mares. Então, nós temos que sempre trabalhar juntos para deixar essa fonte da vida para todos nos saudáveis. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Salamu alaikum wa rahmatullah. O oceano tem uma simbologia muito ampla para a tradição budista japonesa, até pela natureza do país que inspira reflexões transcendentais acerca da vida. O oceano simboliza o dharma, ou seja, a sabedoria, o ensinamento, a verdade, o absoluto, aquilo que é real e verdadeiro. E é tão vasto que somente o Buda, o iluminado, compreende com clareza a sua profundidade. O oceano simboliza ainda as águas agitadas da vida cheia de tormentos, desejos, medos, confusões, do ciclo vicioso chamado samsara, o qual todos os seres viventes ficam à deriva por conta da sua ignorância, das suas incompreensões, necessitando ser salvos e resgatados pela sabedoria do dharma. Os seres viventes são simbolizados como ondas do grande oceano da vida, ou seja, as vidas são manifestações da grande vida imensurável. Eu separei dois versos das nossas escrituras sagradas do Budismo Shin que dizem assim Se a bordo da nave do voto da grande compaixão flutuarmos no vasto oceano de luz, o vento da perfeição das virtudes soprará calmamente, fazendo espumarem as vagas das vicissitudes. E ainda, para a água do mar do grande voto todo compassivo da luz sem impedimento que se estende nas dez direções, convergem as diferentes correntezas das paixões que irmanam no sabor uno da maré da sabedoria. E eu gostaria de compartilhar as palavras da saudosa reverenda Leninha do nosso templo daqui de São Paulo que dizia assim Não há budismo sem ecologia e fazemos parte desse todo uno da vida. O espírito budista ecológico é então a bússola do discípulo que abraça o caminho budista passando a fazer parte da sua essência. O Buda faz inúmeras alusões dos seus ensinamentos com base nas leis naturais e um deles mais emblemático e conhecido é a interdependência e a interconectividade de todos os seres e fenômenos da vida. Sem o correto cuidado dos oceanos nós alteramos todo um ecossistema que reverbera inevitavelmente em risco para a vida humana e o próprio planeta. Porém, eu penso que nós precisamos cuidar não somente por nossa causa em si mas pelo respeito à existência do oceano e de todos os seres viventes que nele está contido. Eu sou o reverendo Jean Tetsuji do templo Higashi-Rongand daqui de São Paulo. Muito obrigado. Na tradição judaica o respeito pela natureza pelos mares pelos océanos pela água é imprescindível e muito significativa. Na criação do mundo Deus fala para o primeiro homem e a primeira mulher para Adão e Eva e diz para eles se vocês não cuidarem aquilo que eu estou dando para vocês se vocês estragar aquilo que vocês estão recebendo ninguém vai poder arrumar de novo. De aí aprendemos o cuidado que devemos ter pela natureza. Em todas as festividades judaicas de algum modo se ligam com a terra com o respeito pela agricultura e uma das coisas mais importantes sem dúvida é a água e a chuva. De algum modo rezamos todos os anos após as festividades de ano novo e o dia do perdão na festa das cabanas na festa de Sukkot pelas chuvas para que chova na terra prometida na terra de Israel e também no mundo todo para que Deus abençoe o mundo com as águas e se abençoa o mundo com as chuvas também os océanos também todo o ciclo de natureza vai ficar e será abençoado. Como diz nos textos onde rezamos abra teu bom tesouro rezamos para Deus abra teu bom tesouro para saciar com água uma alma sedenta assim como está escrito abrirá o eterno para ti seu bom tesouro os seus para dar a chuva a tua terra no seu tempo assim como está escrito no livro da Turá no Pentateuco e para abençoar a toda obra de tua mão Amém Meu nome é Timóteo Carriqué e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente O que nós entendemos da perspectiva bíblica sobre os mares e o oceano? Primeiro os mares foram arrumados ordenados por Deus no terceiro dia junto com a terra e habitados com uma fartura de espécies que Deus falou no quinto dia é muito bom então logo no início Deus tem uma uma avaliação bastante positiva isso continua com uma incumbência dada para a humanidade de cuidar tanto da da terra quanto dos mares isso foi explícito em Gênesis 1 e também em Gênesis 9 quando Deus falou com Noé é repetido várias vezes por exemplo no Salmo 8 e no Salmo 95 então nossa postura como cristãos é de ser guardiões da criação de Deus e cuidar da sua criação tanto que no final nós lemos em Apocalipse 5 13 que todas as criaturas tanto no céu quanto na terra quanto nos mares vão dar louvor e glória a Deus então nós vemos que seu destino é um destino de redenção e que nós fazemos parte dessa redenção um forte abraço para todos muito bacana né é incrível incrível e a leitura que eu faço dessas falas juntando com as falas que vocês fizeram anteriormente é como o Padre Elias mencionou a água nos une não nos separa o oceano nos une né embora também nos separe pelas instâncias que eram transpostas pelas remarcações mas ele mais nos une do que nos separa e eu queria perguntar para vocês e eu não sei se amanhã Alda consegue voltar câmera dentro dessa perspectiva como que a gente pode fazer com que o oceano o oceano manhalda como que a gente consegue pegando um pouco os exemplos que a senhora trouxe mas como a gente pode fazer com que o oceano vá para todos para toda a humanidade para toda a sociedade para todas as pessoas por meio das diferentes religiões já que o oceano e a água nos une e não nos separa a senhora podia trazer uma visão uma visão de esperança uma visão de futuro considerando esse contexto o oceano pode ser um caminho para a gente trabalhar a fraternidade o respeito pela natureza e o respeito pelas divindades e pela espiritualidade que nos circunda para que ele chegue para todos nós aquele que nós temos o direito é preciso que ele seja bem tratado é preciso o cuidado né é preciso que as gestões tenham o cuidado de fazer um programa educativo para que essas águas sejam conservadas integralmente para que venha a nós com mais pureza e que todos nós tínhamos o direito de usá-las sabendo que elas são tratadas que elas são que elas não são agredidas se ela é um veículo ela como se diz o mestre que ela nos une e nos afasta porque ela é dotada de uma força maior para que ela tenha a capacidade de nos transportar em embarcações pesadas é porque realmente ela é muito poderosa e nós devemos agradecer a esse poder que a natureza nos deu por isso que a todas as religiões reconhecem a água como uma fonte de riqueza de transformação de alimento para o espírito e para a alma porque nós sabemos que ela tem uma força maior né ela nos transmite coisas boas nos conduz transmitir ela nos conduz uma embarcação pesada com muitas pessoas com transporte contudo ela tem o poder de conduzirmos a uma de uma distância às vezes muito grande é porque ela é muito poderosa então o que falta é que as gestores criem programa de educação para que ela não seja agredida é que ele nos dê também a liberdade de fazer os programas para esse tipo porque às vezes nós temos as iniciativas e nós não temos o apoio público então é preciso que esse esse conceito mude né que nós podemos olhar para esse lado da da preservação da água da conservação da valorização dessa grande riqueza que nós temos para que todos nós tenham o direito de usá-la aos nossos orixais que os gestores atentem para isso nos dê a direita do apoio né é isso eu gostaria que as instituições né administrativo poder público atentar se eles fizessem programas organizassem programas para que nós tivéssemos o direito de também nos pronunciar quanta conservação da água que nos dessem apoio né apoio que nós que criassem programas educativos porque é professor o o a a gestão de lixo é uma coisa muito assim a vontade no nosso país porque as crianças desconhecem na escola o que é uma estação de tratamento de lixo e muito desse lixo vão para vão para água porque as crianças não tem um conceito do que é nós tivemos um problema com a conexão novamente então eu vou vou passar para o padre Elias a gente dar continuidade a essa reflexão a água nos une não nos separa estou te paraprasando roubando a sua fala mas é isso né e como a gente faz com que essa esse oceano ele transborde para todo e todos caro alexander perdão entendo que é muito importante como igrejas como religiões aqui eu falo a partir da teologia compreendermos o oceano como um grande templo um grande templo no qual nós podemos cultuar o deus da vida ou no qual podemos cultuar a própria vida a vida como expressão de um oceano ainda maior que o oceano que entendemos enfim o horizonte da divindade né e nesse sentido na medida em que conseguimos entender os oceanos como templos né então naturalmente nós já estamos louvando estamos adorando estamos cultuando aquele ser maior que possibilita a existência dos oceanos e nós nele e com ele numa harmonia numa integração real por isso é muito significativo o termo baptizare em grego de batismos batisma que significa mergulhar que significa emergir quer dizer mergulhar no oceano deixar-se absorver por ele ser absorvido por ele fazendo-se um com ele de tal modo que ele integra toda a realidade existente no cosmos né no planeta terra e é por isso que eu acho que três elementos eu gostaria de frisar que eu vi a partir das falas dos irmãos e irmãs que falaram que se posicionaram a partir de suas tradições religiosas o primeiro elemento é que de fato a água tem desempenho preponderante nas religiões com poder vital vital ou purificador né que utilizam nos vários rituais que cada tradição religiosa tem né então o cristianismo por exemplo o valor do batismo sem a água nós não temos o batismo sem a água nós não temos o sacramento da eucaristia e tantos outros momentos né como com o uso da água benta na tradição católica na tradição ortodoxa na tradição anglicana é muito forte isso então o islamismo tem todas as mesquitas uma fonte de água normalmente onde fazem ablução ou vários ritos né com água de forma fundamental também no judaísmo né água para lavagens rituais com o objetivo de restaurar manter o estado de pureza enfim então esse é um primeiro elemento se todas as tradições religiosas tem a água como algo importante preponderante essencial até na expressão de fé esta água esse copo de água taça de água uma jarra de água que eu uso num ritual na minha tradição de fé me conecta de alguma forma com as águas do oceano eu como que trago de alguma forma o oceano para para este ritual né e ele me conduz até o oceano um primeiro elemento um segundo elemento que eu gostaria de frisar é que a partir daí nós somos convidados a assumirmos mais de uma forma mais significativa mais incisiva mais militante profética ou política compromissos para com o cuidado da água e aqui eu me refiro basicamente aquilo que o papa francisco nos pede de uma conversão ecológica global uma conversão ecológica global que possibilite mudanças profundas no estilo de vida nos modelos de produção de consumo nas estruturas consolidadas na relação com a natureza com o ambiente com as pessoas na política social como um todo né que hoje rege a sociedade então uma conversão ecológica global nos leva a compromissos efetivos no cuidado da água no cuidado dos oceanos é transformar a cosmovisão né o comportamento capaz de sustentar novo modelo de relações entre todas as todos os seres criados não apenas entre todas as pessoas né superando as estruturas ou as lógicas de dominação que mercantilizam os recursos naturais e não mais ver os oceanos como uma fonte de renda econômica no sentido lucrativo no sentido de tornar o oceano e tudo que o que dele procede como os peixes por exemplo né apenas um objeto de lucro e a consequente depredação ambiental então uma conversão ecológica global exige das religiões pensar e agir de uma forma ética da justiça para com as águas isso implica em construir uma ecoteologia uma ecoteologia uma nova consciência das práticas que nós temos no ambiente onde nos situamos abandonando gostei muito como a irmã Alda falou abandonar os modos de viver egoístas capitalistas depredadores que nós humanos temos né e assumir um estilo de vida mais simples mais sóbrio que possibilita real harmonia entre humanos e dos humanos com a natureza zelando pelos recursos da natureza então isso implica como igrejas como religiões no pensar teológico na mística na espiritualidade e na ação no modo de organizar a vida comunitária das tradições religiosas contribuindo para recuperar o sentido da vida que os oceanos nos propõem nos oferecem o significado profundo dos oceanos seu valor sua importância para a totalidade da vida do planeta né consequentemente nós teremos então creio se mergulhamos no oceano entendendo como um templo no qual como penetramos num templo no qual cultuamos o Deus da vida então relações de gratuidade né combatendo a lógica capitalista superando a ambição destruidora relações de justiça e de solidariedade para com com a vida que dali procede para todo o planeta Obrigado Elias é uma mensagem incrível e uma forma de ver esse conjunto complexo de elementos que interagem com o oceano que é uma base para a transformação que a gente está falando e que eu queria perguntar para o Carlos nesse momento já de fechamento que a gente está considerando essa ideia de que o oceano nos une e não nos separa como que essa sua vivência Carlos com a temática da floresta e como essa temática vem sendo trabalhada vem sendo capilarizada como que ela pode inspirar a gente nesse diálogo interreligioso com o oceano tendo o oceano como pano de fundo né como que você analisa isso e a questão da convergência e não da divergência das mensagens que nos foram passadas é interessante como a gente vê claramente que todas as manifestações das representações religiosas a gente encontra uma harmonia total né sobre o valor da natureza da criação e sobre o papel das pessoas o nosso papel como seres humanos no cuidado nós acho que um grande desafio que a gente acho que um grande salto que a gente pode dar é em gerar aproximações porque para quem vê o oceano enxerga aquela enormidade de água de vida as pessoas não tem noção do quanto o oceano está agonizando o sofrimento de quem habita o oceano está passando das ameaças dos processos absolutamente destrutivos que estão acontecendo ali e quem tem esse instrumento que mostra essa realidade é a ciência e nós precisamos gerar essas aproximações entre Estado políticas públicas e a ciência as comunidades e a ciência enxergando o papel fundamental que a ciência tem porque a ciência ela nos ajuda a compreender para todos aqueles que têm fé a grandeza dessa criação ela revela o que a composição ela revela a maneira como aqueles fluxos funcionam ela revela a importância desses processos que acontecem dentro do oceano para toda a humanidade mas ela também ela revela o que está acontecendo ela mede o pulso ela toma o pulso do oceano ela pega o sofrimento ela escuta a dor daqueles seres que estão ali sendo destruídos como por exemplo os corais que estão em grande ameaça é a ciência que vai lá e mede pessoas como você Alexandre como tantos outros especialistas que estão aí dedicados a isso há tantos anos mas ela também propõe as soluções é ela que traz olha o cardápio de soluções tanto no nível pessoal mas no nível também das políticas no nível dos acordos internacionais e essa aproximação entre a ciência e a comunidade religiosa esse diálogo ele também é tão necessário quanto o diálogo entre as próprias religiões porque o diálogo ele vai ele cria um espaço de cooperação de interação mas eu acho que tem outra coisa muito bonita ele cria um espaço também de admiração de apreço de empatia e eu acho que nós nós estamos temos caminhado numa sociedade que ela trilha essa esse caminho da separação da divisão e eu acho que não tem alternativa para nós em qualquer âmbito dos problemas que a humanidade atravessa hoje que não seja pela integração pela união então nós como iniciativa interreligiosa no Brasil nosso papel é ter uma expressão que eu gosto muito de um taxista acriano que perguntaram para ele uma vez o que ele achava de um determinado prefeito que era uma pessoa assim muito discreta mas uma pessoa muito eficiente e aí o taxista falou assim ah o fulano de tal ele não aparece nem se esconde e eu achei genial essa frase porque parece contraditória mas ele falou assim olha é um pessoal é um cara que ele não fica querendo aparecer mas ele é uma pessoa que não se omite que está junto que está contribuindo e eu acho que a gente precisa criar esses espaços em que a gente se ajunte a nos juntarmos ofereçamos apoio naquilo que a gente pode para que cada cada iniciativa cada um possa ir para frente então isso é um pouco da nossa visão mas eu acho que para mim o papel da ciência é como se fosse a ferramenta para aqueles que creem que Deus deu para a humanidade conhecer os segredos da criação e eu acho que aqueles que tem esse ministério essa missão na terra de ajudar a revelar esses segredos da natureza para que a gente aprenda a cuidar e valorizar e eu acho que tem um papel muito grande então assim para mim ciência e religião são coisas que não tem porquê continuar caminhando separadas perfeito Carlos muito obrigado essa história é incrível é incrível como que a gente faz uma leitura disso que você acabou de fazer com o que vocês disseram a militância o fazer acontecer está muito forte na fala de vocês eu acho que é um pouco disso vamos então definir quais são esses próximos passos para a gente poder andar ou para a gente poder remar no oceano ou nadar ou nadar e eu queria agora já finalizando eu queria pedir para perguntar se amanhã a Alda consegue estar com um sinal para poder abrir a câmera para a gente poder dar uma mensagem final muito curtinha para quem está nos assistindo e se sensibilizando com as palavras as mensagens que vocês estão trazendo amanhã a senhora consegue nos ouvir se sim mesmo sem imagem a gente poderia ouvir uma breve mensagem final da senhora muito obrigada pela participação por essa oportunidade e desejo que as águas sagradas abençoe a todos nós e que tenhamos o prazer de conviver com elas puras benéficas e que sejam melhor reconhecidas para a nossa sobrevivência e viva as águas sagradas obrigado mãe Alda Carlos sua mensagem final por favor mensagem de gratidão a vocês por essa oportunidade de juntar e a gratidão também a cada uma dessas lideranças que estiveram presentes e compartilharam princípios ensinamentos tão valiosos eu acho que o valor disso é inestimável eu acho que cria um ambiente muito bom para todos nós pensarmos como a gente pode cuidar melhor do nosso planeta e nos Jesus obrigado Carlos Padre Elias Alexander agradeço também a oportunidade desse diálogo frutífero fecundo contigo com o professor Carlos irmã Alda e a minha mensagem é cuidemos do oceano dos oceanos como imagem de Deus e da salvação de Deus porque o Deus da vida possibilita que esta vida chegue até nós pelos oceanos né e dessa modo desse modo então quando as igrejas quando as religiões afirmam a existência de um Deus ao ver o oceano como imagem desse Deus vai compreender que Deus mesmo se faz fonte de vida né ele transborda ele sacia ele se torna o grande manancial da salvação do que nós entendemos por salvação na tradição cristã ou tradição judaica ou tantas outras religiões que assim buscam a salvação então busquem no oceano como imagem de Deus a salvação que de Deus procede muito obrigado Padre Elias muito obrigado Carlos manhalda um prazer imenso tê-los você aqui eu agradeço a vocês que nos brindaram com icas informações e visões sobre o tema inspirações trazendo importantes mensagens para o futuro pessoal incrível essa discussão foi muito bacana ter tido a oportunidade de fazer essa conexão entre o oceano e a ferro mas agora ainda não acabou a gente vai ter uma uma surpresa para vocês assim como a gente está fazendo nos outros episódios da Marina Week 2021 a gente tem uma intervenção artística e espero que vocês gostem já já vou retornar para fazer o fechamento do episódio e enquanto isso vocês vão curtindo aí essa surpresa que a gente preparou para vocês volto já já Olá meu nome é Pauline Rueda Siqueira e o que que eu acredito que o oceano tem a ver com fé acredito que muito porque assim como as músicas que vocês vão ouvir elas fazem um caminho mostrando do canto né do mar do oceano e que as vezes a gente esqueceu de ouvir e traz uma sabedoria tão profunda né da criação de como tudo tem o seu o seu lugar a sua a sua função nesse mundo pudesse ouvir o que o oceano tem pra dizer tem muito pra contar muito que aprendeu a gente se desconectou muitas vezes da natureza que é a criação né e a gente sofre com isso o oceano sofre e a mudança a gente consegue a partir de cada um de nós a partir do amor do carinho da dedicação de cada um não é de fulano de cicrano é de cada um de nós então que a gente possa realmente fazer a diferença nesse mundão tá bom fica com vocês aí a música espero que vocês gostem o canto vinha de longe de lá do meio do mar não era canto de gente bonito de admirar o corpo todo estremece muda a cor do céu do ar onde ela ainda aparece é a rainha do mar e manja o doia o doia rainha do mar e manja o doia o doia rainha do mar quem ouve desde menino aprende a acreditar que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar o pescador que conhece as histórias do lugar morre de medo a vontade de encontrar e manja e manja ah se o mundo inteiro me pudesse ouvir tenho muito pra contar dizer que aprendi e na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro rir mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver viver na vida algum motivo pra sonhar ter um sonho todo azul azul da cor do mar cedo me acordeu oração meu coração é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão eu me pergunto eu me pergunto onde é que foi eles minha oração só é real transformação se começar a começar em mim em teu amor o pro tenho certeza que vocês curtiram foi incrível e obviamente a gente tem aí essa grande oportunidade de identificar pessoas identificar grupos identificar as mais variadas formas de manifestação cultural porque na verdade ciência religião arte e, na verdade, esses elementos não estão necessariamente separados. É por isso que a gente aqui está fazendo esse exercício de trazer tudo junto, para a gente poder, então, amplificar as nossas vibrações em relação aos diferentes caminhos que a gente precisa percorrer para prestigiar e defender o oceano. Mas, infelizmente, a gente chegou ao fim e eu queria, então, aqui agradecer imensamente, imensamente, todos os nossos convidados que nos brindaram aqui com inspirações, informações e visões sobre esse tema e trouxeram importantes mensagens para o futuro e para o futuro do oceano. Queria agradecer a equipe da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e da Científica América Brasil. Eu agradeço também nossos parceiros e patrocinadores que estão listados aqui na descrição do vídeo e também vão aqui ser mencionados no final dessa edição. Bom, queria agradecer a você que está aqui conosco, e te convido a se juntar a nós nos outros episódios da Marina Week 2021. Alguns já estão disponíveis lá no canal do YouTube ou aqui no canal do YouTube e outros vão ficar em breve. Amanhã a gente vai ter um debate importantíssimo sobre o protagonismo da mulher no oceano, ciência e educação. A gente vai ter a divulgação das premiadas do prêmio Marta Vanucci de Mulheres na Ciência Oceânica. Então, queria convidar vocês para vocês não perderem. E se você não assistiu os outros episódios, não se preocupe. Vai estar tudo aqui disponível no canal do YouTube. É só dar uma olhada lá e curtir. Bom, e se você gostou desse episódio, siga a gente no canal da Cátedra aqui no YouTube, em outras redes sociais, deixando sua curtida, compartilhando o vídeo para ajudar a espalhar essa mensagem. Principalmente, não percam o Marina Week 2022 que será realizado no Memorial da América Latina de 30 de maio a 3 de junho de 2022. Vou me despedir com uma mensagem de esperança dizendo que se o planeta pudesse ser considerado um ser vivo, o oceano certamente seria a sua alma. O oceano já está na essência de todos. Precisamos colocá-lo na mente e no coração. Bote fé no oceano e lute por ele. Um grande abraço e até mais. Obrigado. Achei. Um abraço. Um abraço. As informações e opiniões divulgadas neste evento são de inteira responsabilidade das pessoas que as expressam e não necessariamente representam as opiniões ou valores dos organizadores e demais participantes. Um abraço. 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 Um abraço.